Música Aqui a tecnologia ajuda a dar mais vida na decoração. Todos os detalhes da arrumação passam pelas mãos de Dona Nália, proprietária da loja. Os serviços incluem a elaboração e montagem dos decorativos de acordo com o gosto do cliente. A preparação mais cedo para o Natal não é à toa. Para que tudo saia perfeito, o aniversariante é muito importante. Para quem vai deixar o lar a caráter para receber o bom velhinho, esse ano pode encontrar muitas novidades em artigos de decoração natalina para a casa. A cada ano, a mudança das cores dá o tom do que agora é tendência até nas árvores de Natal. Como o branco já vem há mais de três anos, então ele mistura-se com as outras cores. O branco com o chumbo e o cobre com dourado. Com todo o encanto natalino, vale a pena mesmo deixar o lar bonito para festejar a data. Nesta loja, no comércio do centro da capital, a preparação também já entra no clima das festas de fim de ano. No tempo em que a gente achou que o cliente fosse se sentir confortável para olhar, vir com calma, porque aí você tem um condomínio, tem um empreendimento, tem uma loja, enfim. Os lojistas esperam as vendas no Natal em 2016, iguais às do ano passado. O pensamento já de estar no Natal já é grande, porque nós vimos que dos últimos três a quatro anos, nós tínhamos uma situação que quanto mais cedo se expor a mercadoria, mais rápido consegue vender. Antigamente só em dezembro que só tinha a mercadoria, agora não. Nas lojas, os clientes já pesquisam os preços e verificam as novidades. Olhar o preço, como é que está e avaliar um preço com outro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho